Amém Roma, Amém Roma, Palos, Ristas, Amém Roma, Amém Roma, Latiçã Amém Roma, Amém Roma, Amém Roma, Amém Roma, Latiçã Amém Roma, Amém Roma, Amém Roma, Latiçã Amém Roma, Amém Roma, Latiçã Amém Roma, Amém Roma, Latiçã Amém Roma, 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 Amém Roma Amei Roma, amei Roma, falo-te só Amei Roma, amei Roma, lá te sã Dá-lhe-te, há-mei sabote, há-mei casco, lá-us-te, vizepie Dá-lhe-te, 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 jedinê, mal-um-ce, pek e oči vek Dá-lhe-te, há-mei sabote, há-mei casco, lá-us-te, vizepie Dá-lhe-te, 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 jedinê, mal-um-ce, pek e oči vek Amei Roma, 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 amei Tchau, tchau.